É galera, formação de roça significa madrugada movimentada na casa da fazenda De novo, aquela galera que não combina voto, botou a Raíssa na roça Deixou Raíssa e Jojô bem bravas durante a madrugada Se você é fã do reality A Fazenda, não esquece de se inscrever aqui no canal Deixar o seu like nesse vídeo pra acompanhar tudo que rola lá na sede Depois da covardia de Biel de se colocar na baia pra não receber os votos da casa Raíssa, novamente, foi a mais votada e foi para a roça Mas, diferente do Biel, ela não teve medo e puxou ele da baia para a roça O que mudou tudo foi os poderes da prova de fogo O Lipe, que ganhou a prova, ficou com o poder de tirar uma pessoa da roça e colocar outro Só não poderia mexer no indicado da fazendeira, que foi o Rodrigo E o Lucas ficou com o poder de dar dois votos para dois peões E ela deu para o Cartolouco e para a Luísa No fim das contas, a roça ficou formada pelo Rodrigo, indicado pela fazendeira A Raíssa, mais votada da casa Aí ela puxou o Biel da baia e no resta um ficou o Cartolouco E foi então que o Biel tirou o Cartolouco e colocou o Juliano na roça também Depois disso, quando eles voltaram para casa A Raíssa, novamente, foi tirar a satisfação com os meninos E conversar sobre essa votação não combinada E acabou se exaltando de novo Jogou creme na cara do Juliano e do Cartolouco E depois o Juliano foi tirar a satisfação com ela no quarto Inclusive a Mirella pegou um pedaço de pau para defender a amiga Só que na hora a Record cortou as imagens Não deu para ver mais o que aconteceu E a Jojo também ficou tão nervosa Inclusive durante o ao vivo ela chamou o Biel de covarde E o Mion pediu para ela dar uma controlada no que ela falava lá E a Jojo amassou toda uma latinha para descontar a sua raiva É galera, formação de roça significa clima quente na casa De novo, a Raíssa foi vetada da prova do fazendeiro Então hoje ela já está direta na roça E vão disputar o chapéu de fazendeiro Biel, Juliano e Rodrigo Vamos ver quem se livra dessa roça E depois ver quem realmente vai para o voto popular Para ver se sai ou se continua Comenta aqui embaixo quem você gostaria que ficasse E quem você gostaria que saísse essa semana Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo A gente se vê no próximo É isso aí, valeu, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!